Eita! Ele é meio? Ele é meio a selva, se pára! Ele é meio a selva, se pára! Oi? É Lilia Junk! Ele não tem o level 3 ainda pra poder ter o W, o Wei vai fazer essa chegada e o brief com ele devem conseguir essa eliminação. É difícil pro ADD poder trabalhar aqui, ele acabou dando aquela vacilada, ele vai tentar o 2v1 nos minions, no meio de todo mundo, não importa, o Brady passa a espadada e tá lá, ADD cometeu o erro fatal. E é porque o Ignite Dane é uma ótima arma pra uma iniciação, olha só. Olha lá, tentou o flash e não conseguiu, o Jelly vai tentando sair, a cortina de fumaça pegou o dano do W do escudão, acaba saindo com o vidro Jelly por muito pouco, o Grail tá tentando chegar, teve o puxão do Jelly, foi ignitado, tá pegando fogo, acaba indo de base, e dá tudo certo pra RNG, o Ming puxou os dois no socão, passa o dano pra cima do Grel, o abate fica na mão do Gala e a RNG vem de passeio no bote. ... ter essa pressão cedo no jogo, que ele acabou jogando fora também né, um pouco mais cedo. E de qualquer forma, o Gagoto tá sendo perseguido pelo Ming, olha o crime na roda de baixo, já deu o puxão, o socão na cara, o Gala acertou o W, o escudão e o Ming garante um double kill na mão do 7. V7. O Grel não tem flash pra tentar acertar isso, ué, ele não viu? Eu acho que ele não tava prestando atenção, mas ele lutou, foi pra cima, colocado pra dormir, boncado, olha o Grel saindo com o abate. ... do caçador lá na parte de cima, é aproveitar essa pressão da rota inferior e subir. Olha como tá a visão dos dois rios, a equipe das... Peraí, olha o flash, o Ming acertou lá atrás, Detroit smash, trouxe o Gavoto de volta, o Grau ainda tá por lá, o escuro passou, o Gala reposicionou, foi tentar buscar o abate, o Gavoto sai correndo, passa o tapetão de dano, o Gala curou, lá de longe, tirambaçudo, e ainda é cobrado um abate pra cada lado, o Seiya chegou por aqui, acaba sendo atordoado, o flash pela parede... ... muito a frente né, utilizou a ultimate pra tentar garantir mais dano, mas ele ainda comprou muito tempo, mesmo que parecia que ele já tava eliminado e foi pra base né, aqui detalhe. Ele esqueceu de jogar longe da Trox, né, só isso que ele esqueceu, ele tem ult já, pelo amor de Deus, é só formar na ult. Tem um pouco mais de pressão em volta desse objetivo. Deu molinho, o ADD já veio pra cima dele, o Grau tá chegando também, vem teleporte na torre, ele vai tentando se manter vivo, o resto da RNG tá fazendo a movimentação, o Jelly vai tentar chegar, teve a visão colocada, o ADD jogaram pra cima dele, o Brig tá com muito pouca vida, o ADD garante eliminação logo em seguida, o Charrul chega pra cima, vai ser jogado pra cima, e o Wing não sei, acaba sendo estrunado e lá em cima é o Gala quem chega, atira! Isso aí não deve acontecer, o Gavir tá aqui na parte do meio, porque teve um gage pra senhor ADD! Dá um sorriso de orelha, agora ele tá murchinho aqui, coitado. Vamos fazer o que? Olha lá, eu tô que nem o Jelly, que tomou 3 scans, olha, parabéns Jelly, morreu. O Gala agora vai tomando muito dano do Gavir. Eu acho que o Dudu, ele tá feliz que o Charrul tá morrendo. Ele fala rindo, velho! A vantagem de ouro deles vai crescer cada vez mais, essa torre não vai ganhar. A questão é, a Exurus tentar não fazer isso aí, que é o que senta tomando. Olha, o Ceia vai sendo fechado, ele tá tentando passar o Ei pra poder voltar e ir embora, só que o Ei não vai deixar, se tu flash é o flash, e na volta do topo ADD de novo deu molinho. Enquanto isso, na rota de baixo, o Ceia vai meter o pé pro outro lado, porque um Cavaleiro de Bronze jamais pega duas vezes na mesma Arapuca. E na rota do meio, o RNG quem vem pra poder levar essa torre pra abrir o mapa. E a equipe da RNG vai aproveitando, vai ampliando cada vez mais, mesmo com essa jogada no Gala. Olha pra cima do Gavoto, aquele abraço! Combinadinho a jogada da RNG. Não deu nem tempo do Ceia chegar, e ainda tá chegando aqui pra tomar dano. Já viu quanto tempo ele demora pra subir uma escada? Você acha que ele chegava na hora? Que? Ah, pelo amor de Deus, vocês não entenderam essa. Eu vou ficar triste com os dois, velho. O chat me ajuda, os caras nunca viram ali subir 12 casas do Cavaleiro do Zodíaco. Ah, tá. Era três episódios, uma escada, pô. Pelo amor de Deus. Pessoas pra conseguir uma boa ult. Porque fora isso, não vai ter nenhuma oportunidade aqui, ó. Olha o engage no meio, o Ming tá no meio de todo mundo. Dano colocado pra cima do Grel. O Dano passou. O Shao Wu garante eliminação do outro lado. Somente o Gavoto garante o seu. O Ceia, no meio de tudo, vai tancando. O problema é que o resto da RNG tá grande demais. E o Gala veio à frente. Faltou outro ataque. O Double tá lá. E o Triple Kill na mão do Gala! Puro nas mãos da equipe da RNG. Ó, ainda esperaram ainda. Humildes. Humildes demais. E deixa o time da RNG quase a ponto de alma. Então a Izuru está tentando cobrar. O Dragão vai caindo. Lá atrás o Brito de Aulta vem pra cima. O Dedê não consegue andar. Acaba sendo eliminado. O Grel passa dando pra cima do Seia que cai. Logo na sequência o Gavoto próximo da fila. O Jelly vai caindo. E aquele abraço pro Grel logo na sequência. É esse pro time da RNG. A Izurus foi obliterada. Foi. Não tinha mais condição nenhuma. Já era uma luta fadada ao fracasso. E acabou sendo exatamente isso. Eles fazem o setup perfeito. Porque eles sabem que eles tem que jogar da maneira mais disciplinada possível pra ganhar os jogos. O Grel vai tentar salvar o ADD. Mas o jogador, o brief do outro lado pode fazer o 2 e 1. Nem precisou que o Chahu chegou. O Ming também. E tá lá. Double kill na mão. Aqui que a Izuru só tá tentando arrumar alguma kill. Olha só. O Ming veio pra cima. O Gavoto sumiu. O Wei passa dando pra cima do Seia. Enquanto isso o Gala tava levando o Jelly. É pra acabar com o jogo. O time da RNG e eles ainda brincam com sua presa. A vantagem é a tamanha que eles podem fazer isso. O Brief tá sozinho lá levando a torre. O Seia tá sendo aqui uma presa fácil. Mas o RNG perdeu um jogo. Ou talvez pra RNG. O inibidor de pé. Vai pro chão. O Grau vai tentando tirar os minions. A Izuru luta no desespero. Passa o dano. Mas não adianta. Vai à frente. O Breeze tá gigantesco. Tirou. Olha a espada. Aquele abraço. Socão do Ming. Tem outro Ace. Ainda deu tempo de farmar mais KDA. O Lupe agradece aqui pro golão dele. Quem é que fosse mais no chão? Ru, né Lupe? Não, precisava de mais kill. Porque ele tem que ter abate. Essas três assistências aí não dá. Existe penta de Ace. Porque é o terceiro Ace em seguido já. É o triple kill de Ace. Tem penta Ace. Não sei. Não adianta. Tá lá. Ruby quebrado. Nexus no chão. E o time da RNG vai levar pra casa essa vitória. E o gráfico de ouro. Pra você ver como a gente pode comparar, né? Eu acho que é importante fazer essas comparações com os times. Mas quando você pega uma vantagem. E fica essa curva, né? Essa parábola. É o jeito. Esse jogo fica pro Ming. E vocês já perceberam, né gente? O cara chegou aqui pra fazer esse... Ó, primeiramente. Ele chegou aqui. Hoje é o segundo dia que ele tá sendo o segundo comentarista em game. Ele já, dez minutos de jogo, falou. Aqui acabou. Já achei fojado. Vê...